Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui jogando LSA, novamente, depois de muito tempo sem gravar aqui E eu estou com VIP Platinum agora, eu comprei 7, pera que rápido, 2, 8 Aqui É aqui em cima eu acho o CP, se não me engano O Nubizinho me atropelou ali no começo, mas não me matou ainda bem É aqui em cima o CP Esse Nubi está lagado, senão ele teria quase perdido toda a vida já ali naquele vômito Desgraçado, deu sorte Uou! Ai, derrubei, 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 derrubei 2 Boa Agora é só pegar eles Aqui agora eu infectei ele com uma Perc do Rank 16 Que vai deixar ele com sangue no olho Não é conseguir enxergar direito Eu estou usando aqui em Binder para poder setar as Perc rápidas, só a VIP pode fazer isso Porque só a VIP pode setar a Perc rápido O cara está tentando chegar no CP lá, mas não vai conseguir Eu não vou deixar Vem cá, vem Ah não, não, acaba esse sprint rápido dele, meu, que raiva Olha o desgramado, já está subindo ali Para de correr o filho da puta Ah, mas está doendo bastante essa Perc desgramada, vai conseguir escapar ainda de mim Que desgraçado Aqui, vem tu Vem tu, vem tu, vem tu, vem tu Ah, quer dar uma de esperto Ah, não consegui fazer ele voar para lá Ali, ali, ali Ah, e não pegou o meu grito nele Agora eu vou morrer Tocaram um vômito ali Que merda, velho Desgramados Vamos voltar para lá Ih, já fizeram o CP lá Puta merda Espera aí Ah, qual é chato subir aqui em cima Ué, eu usei minha Perc do Rank 17 já Vamos tentar usar agora a minha Digger Não pode acontecer em subir perto Ainda bem que não tem nenhum perto Ó, aqui no vizinho já aqui, ó Ó, vamos tirar o carro do carro, meu Não está tirando o carro do carro Então vamos entrar como passageiro Vamos infectar ele para perder mais vida com o Blue lá Como eu sou zumbi e sou Platinum Ganho mais XP Então ao invés de eu ganhar só 20 e poucas Eu ganho agora 44 Cada pessoa que eu mato Quando eu ser a Platinum Não tem como ganhar mais XP Tanto quanto sobrevivente Como sendo zumbi Então isso é uma vantagem boa do Platinum E... Também tem a... Tem mais Magic Kits como humano Tem 21 coisas de cada E já começa com o kit de Molotov Isso é outra vantagem boa Além também de... De as skills carregarem mais rápido Muito mais rápido Tipo, se pra pessoa normal carrega em 2 minutos Pra mim vai carregar em 1 Ou menos até, não sei Sei que é muito mais rápido Tá, eu tenho que usar aqui isso daqui Agora vamos lá Ah, não funcionou minha 7pera Aquele bugou lá em cima aqui Vamos parar esse nubisão aqui com o meu grito No Rank 20 E quase que ele me matou Fazendo o carro girar Vamos parar em cima do carro dele Agora a gente fica fazendo o carro dele girar toda hora Assim que se mata o noob Essa perica aqui Tô usando o grito do Rank 20 Beleza? Então é bem difícil de conseguir ela Tem que estar obviamente no Rank 20 Eu já tô no Rank 23 Vamos botar um vômito aqui Pra fazer a alegria dele Vamos ver se vai dar certo esse vômito que eu quero botar aqui Ó, vem cá cara Eu quero brincar contigo só Gritinho agora Vai ser do jogo Quer ver? É o típico a coisa de noob Eu tô usando o Rank 19 agora Que é o melhor grito de zumbi O que esse grito faz? Além de recuperar tua vida Ele pega e tira duas vezes mais do dano É como se fosse a Perk 2 Porque a Perk 2 só tira o dano em dobro, né? No caso Essa daqui além de tirar o dano em dobro Também recupera a vida do zumbi Então é uma Perk muito boa de ser usada Quando se arranca 19, obviamente Ó, recarregou ele meu Burst Run Vamos dar TP naquele cara ali em cima Ah, eu tô perto de outro zumbi Ah, aquele lá que eu acabei de matar Fiz burrice, podia ter usado antes de matar ele Um pouquinho antes Agora tem que ficar longe dele Eu quero pedir desculpa pro pessoal Por não ter saído o vídeo na segunda-feira Ah, porque tipo Eu tive que formatar meu PC Ele tava muito ruim Nossa, esse cara voou muito longe Esse cara perdeu muita vida Ai, sortudo de Glamar Vem cá, vem Não vou deixar tu fugir de novo Ah, fugiu Glamar Como eu tava dizendo Ué, ué, tão voltando Tão voltando Ah, eu queria matar o zumbizinho nube ali, ó Vamos ver aqui por baixo Na tática aqui Ver vocês me viram Me viram aqui? Não me viram? O zumbizinho nube se viu lá em cima já O outro cara desceu Ai, não Ai, que cagada Ele me matou na cagada Esse filho da puta Eu pulei bem no lugar onde ele tirou Nossa, sou muito burro Já morri duas vezes nessa merda Ah, mas eu matei o zumbizinho nube ali, né? É o que importa Então como eu tava dizendo Eu tive que reformatar o meu PC Ele tava muito lento, pessoal Daí eu tive que reformatar E eu perdi Dei meus vídeos que eu tinha gravado Porque eu gravo tudo no sábado E daí eu acabei perdendo meus vídeos que eu gravei Não fiz backup Fiz burrice Daí eu acabei ficando sem vídeo pra pôr durante a semana Porque eu gravo tudo no sábado Pra eu depois pôr durante a semana, tá ligado? Daí eu fiz merda E acabei não fazendo isso Essa semana Então pode ser que eu não tenha vídeo na quarta Eu não sei como é que eu vou fazer Eu vou tentar botar vídeo na quarta Mas eu não vou prometer nada Porque eu não sei ao certo Se eu vou conseguir fazer isso Então por isso que eu tô garantindo O vídeo de terça-feira aqui De LSA, né? Faz um tempo já que eu vou gravar vídeo no LSA E o pessoal tava pedindo pra mim Pra eu gravar um pessoalzinho aí Então eu decidi gravar A dica do... De zumbi é sempre ir na frente do player E morder ele Porque tipo, ele tem lag, tá ligado? Querendo ou não, ele tem lag E daí tem que ir lá na frente O primor dele Pronto, matei mais um já Vamos tentar usar agora Ah, carregou o zumbi E tentar usar agora Digger de novo Pra ele poder teleportar Pra outro ambiente mais perto de mim Tem gente aqui no Market Lá Pronto, matei um Tô falando que tô desincronizado Então agora eu vou Pular aqui em cima Vou entrar num carro aqui Pra me desincronizar Quer dizer Me desincronizar de novo Porque eu tô desincronizado Ó, aqui tem um nubizinho aqui, ó Vem cá, nubizinho Sou teu amigo, cara Volta aí, volta aí, volta aí Vem cá Tô querendo na água Vai na água, vai Cai na água, cai Cai na água Isso, boa, nubizinho É assim que se cai na água Na água tanto os zumbis Como os sobreviventes Também perdem vida Então vamos esperar ele Sair dali O nubizinho é lagado demais Ou tá de ask Não, não é lagadão mesmo Não tá perdendo tanta vida Ó, já saiu ele da água Vamos ficar tocando ele na água Aqui com o grito E depois eu só dou o grito final nele Quando chega um pouquinho de vida Pra mim Matar ele E ganhar XP Matar um nubizinho afogado Aqui então Puta, sobe aí Tu que sabe, fera Vamos lá, nubizinho Sobe, sobe, nubizinho Sobe, sobe Ai, meu Deus, nubizinho Ai, meu Deus, nubizinho Ó o grito Ó o grito, nubizinho Ah, não consigo escapar do grito Coitado, nubizinho Vamos lá, nubizinho Ah, tô fazendo bastante XP aqui então Então acho que é isso daí, galera Deu um videozinho um pouco grande, né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam Deixar o joinha aí Favorito ao vídeo também E se inscrever no canal Se quiserem mais vídeos de LSA Por favor, deixem na descrição aí, né O pedido de mais vídeos de LSA Que eu vou fazer Daí vocês falam Se querem ver eu jogando de zumbi novamente Ou se querem ver eu jogando de sobrevivente Sei lá Eu nubi bastante agora de zumbi Porque eu meio que Eu mudei meus comandos da Key Binder, né Tive que baixar tudo de novo aqui Baixar o GTA de novo Baixar o Key Binder de novo Setar os comandos da Key Binder Deia até me acostumar com o novo comando que eu setei Demora um tempo Meio que me troquei com algumas coisas Acabei nubiando de zumbi E morrendo algumas vezes Mas eu matei mais do que morrer Isso que importa Então é isso aí, galera Valeu, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem joinha, favorito Inscreva-se no canal É isso daí, valeu Falou, um abraço e fui!